As festas em honra de Nossa Senhora da Hora começaram no dia 25 de Abril. Ao início da tarde, o Grupo Teatro Mago I levou à cena o musical Maria Estrela Maiora na Igreja Paroquial da Senhora da Hora. Esta nossa poesia, como o Jornal do Teixe, com amor, toda a alegria, toda a alegria, toda a alegria, toda a alegria. Ao final da tarde, D. Manuel Linda, Bispo do Porto, celebrou a Missa Solene do Centenário da Paróquia de Nossa Senhora da Hora na Igreja Paroquial. Nas estruturas que nós temos hoje, como suporte para a fé e para a religiosidade, não temos nenhuma mais forte, nem mais válida, do que a paróquia, como célula pequena do conjunto da licença. É, a paróquia integrada na totalidade do centro de licença, continua a ser a estrutura mais óbita para manter a fé, difundir a fé e explodir a fé. É por isso, então, que eu peço a todos, a todo o povo de Deus da nossa licença do Porto, em mim e eles a reformar as nossas paróquias. Elas têm um futuro, desde que não sejam apenas fornecedoras de serviço. Elas têm um futuro, desde que sejam, talvez, de dinamismo, com uma tal filosofia, que falei no princípio, e que agora me importaria votar-vos. É o início da noite, a iluminação festiva acendeu-se pela primeira vez este ano. As festas em honra de Nossa Senhora da Hora decorrem até o dia 3 de Maio e aqui ficam os destaques. Legenda Adriana Zanotto